Xiaomi é horrível, é um aparelho horrível, mas calma, deixa eu explicar por que nesse vídeo. Vem cá comigo. Cara, por que Xiaomi é um aparelho horrível? Cara, começa que os caras querem imitar a Apple. É extremamente igual ao aparelho Apple. Cara, se você pegar um Note 8, até a borda prateada aqui é a mesma coisa que da Apple. Se você pegar um A2 lá, tem a mesma câmera da Apple. Aí eu pergunto pra você, e aí? O que que tá acontecendo? Por que que a Xiaomi imita tanto a Apple? Cara, é muito louco isso. Por que que eu falo? Garantia horrível. Garantia horrível. Tenta consultar a garantia da Xiaomi. Você vai ter que ir lá na China, pegar os caras lá e trocar o seu celular. Quando você compra um aparelho, o mínimo que você quer é garantia. Você tá entendendo? Não tem garantia. A Xiaomi não tem. Não tem garantia. Tá bom? Pode ser que apareça a garantia dos caras? Sim, pode ser que apareça. Mas no momento não tem garantia. Xiaomi é horrível. Mas calma. Deixa eu falar pra você. Em que momento você deve comprar um Xiaomi? Simplesmente custo-benefício. Custo-benefício da Xiaomi é top. Tá bom? Por que? Note 8. Que eu acabei de falar. Acabou de lançar o Note 8. Cara, é um aparelho de R$ 1.100, R$ 1.200 com 4 câmeras. Onde você viu isso fazer um aparelho com 4 câmeras com preço tão baixo? Você tá entendendo? Cara, se for parar pra pensar nisso, compra o seu Xiaomi. Mesmo não tendo garantia. Pelo preço é surreal. Surreal. Vamos lá. Ah, Felipe, as fotos são sensacionais. Boa. Quando você captura uma foto no Xiaomi e olha pela tela do Xiaomi, você fica feliz da vida. Mas sobe no Instagram pra você ver. Faz um stories pra você ver. Não fica com a mesma qualidade desse brinquedo aqui. Então o que eu falo pra você é, se você for pra comprar Xiaomi por custo-benefício, top. Top, top, top. Chora a mandioca. Agora, se você quer um negócio de qualidade, primeira linha, velho, Xiaomi é horrível. Tamo junto? Tamo junto ou não tamo junto? Então deixa o seu like aqui nesse vídeo. Comenta aqui embaixo se você não concorda comigo, se você concorda. Tamo junto. Se inscreve no canal, deixa o sininho e é nóis. Tem todo dia dica como essa aqui no canal. Valeu!